Demorou E vem no embalo Que a sensação Eu já vou na batida Do coração Vem nessa onda E vem refeixer Só eu e você Demorou Dance comigo O pancadão Contagiou Demorou Dance comigo E vem dançar Chega pra cá Demorou E vem meu amor Pra perto de mim Vem nesse embalo Gostoso você Vem me abertendo Fica legal E a sensação Demorou Dance comigo O pancadão Contagiou Demorou Dance comigo E vem dançar Chega pra cá Demorou Dance comigo O pancadão Contagiou Demorou E vem no clima E corrente Atraente Ao som Vem ficar comigo Eu te quero Vem andar Ju ou Oh 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 E dance comigo O pancadão Contagiou Demorou Dance comigo E vem dançar, chega pra cá, demorou Valeu gente, obrigado pelo carinho Beijo grande no coração de todos vocês, fiquem com Deus Valeu, valeu, valeu Show